Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar uma tag chamada Blogueiras Favoritas do Youtube No Youtube, tanto faz E assim, são algumas poucas categorias, sabe? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilhe o vídeo, segue todas as redes sociais e vem comigo A primeira categoria é Miss Humildade Eu tenho que deixar essa categoria pra Bia, pra Bia do Boca Rosa Porque, gente, ela é a rainha das gambiarras, ela continua super humilde, ela não perdeu o jeitinho dela Mesmo depois de ter ficado famosa, muita gente fala um monte de coisa Mas eu continuo achando ela Miss Humildade, então E eu também preciso deixar essa categoria pra Tassi Mas a Tassi vai entrar em outra categoria, então calma aí A segunda categoria é Miss Verdade Que é a Eve, porque a Eve fala tudo assim na lata, na cara, então ela é Miss Verdade pra mim A terceira é Miss Carisma Eu vou ter que deixar essa categoria pra Nina Porque eu acho ela muito carismática, tá? Tem gente que não acha, mas enfim A quarta categoria é Miss Simpatia, que eu deixei pra Tassi Entendeu? Porque pra mim a Tassi é assim, exemplo de simpatia, exemplo de humildade, exemplo de tudo Eu sou muito fã dela, vocês sabem disso E ela é uma das minhas inspirações, então é isso A quinta é Miss Edição Eu tenho que deixar essa categoria pra Júlia C. Forte Do canal Júlia C. Forte Porque as edições dela tão mara ultimamente, assim, sério Queria pra mim Porque sério, tá mara Ela tá caprichando muito nos vídeos dela Então A sexta é Miss Chefe de Cozinha Eu vou deixar essa categoria pra Dani Noce Porque, gente Eu juro que eu tento fazer o que ela ensina no vídeo Mas nunca dá certo A sétima é Miss Make Que eu vou deixar para Camila Coelho Porque ela arrasa nas makes Eu queria também ter esse dom, mas eu não tenho A oitava é Miss Moda Que eu vou deixar para a Tassi Anaves Eu não consigo falar Tassi Anaves Que ela arrasa, assim Ela grava um vídeo recentemente falando sobre alta costura E, gente, ela assim, ela arrasou Ela deu todos os detalhes, todas as informações Então, na minha opinião, ela é Miss Moda A nona Miss de Hawaii Eu vou deixar essa categoria Eu não sei pronunciar o nome Mas ela era uma das afiliadas da Nina Eu não sei pronunciar Mas eu acho que é Dai Corey Alguma coisa assim Eu vou deixar escrito porque eu não sei pronunciar A décima é Miss Beleza Eu tenho que deixar essa categoria para muitas blogueiras Porque tem muitas Então eu não tenho uma só Então Tassi, Bruna Bruna Vieira, tá Lu Ferreira Nina Gente, a Debbie Tem várias Inclusive, beijo para a Debbie Porque ela é inscrita aqui no canal A décima primeira Penteado E eu não sei quem colocar Mas a Thalita Ferraz Grava bastante vídeos de penteado Tumblr e tal Então, Thalita Doze Miss Ostentação Deixa eu ver Eu não tenho uma Miss Ostentação Porque nenhuma delas fica ostentando por aí, né Mas, já que é para falar de ostentação Momento de ostentação Vou falar a Eve só porque é por causa do bordão Treze Miss Vlog Eu gosto muito dos vlogs da Bruna Vieira Eu gosto muito dos vlogs da Tassi Eu gosto muito dos vlogs da Lu Ferreira E eu gosto muito, muito, muito dos vlogs da Debbie Porque agora ela tem um canal de vlog E é isso Quatorze Miss Humor Foi difícil Mas eu acho a Beca Beca Pires engraçada Então, beijos para ela Quinze Miss Fitness Pugliese Sim, ela tem um canal no Youtube Que ela dá várias dicas de exercício e tal Então, nós estamos assim lá Dezesseis Top Casal Bia e Nando Tassi e Fer E Flávia Kalina e Ricardo E a última Top Canal Eu vou ter que indicar aqui um canal Que, gente, sério Ela é assim A diva das blogueiras Ela é uma das mais antigonas nesse ramo Que é a Camila Coutinho Ela é maravilhosa Aquela mulher tem uma classe, entendeu Eu sou muito fã dela Inclusive, eu quero muito conhecer ela Porque ela é simpática Ela arrasa em tudo que ela faz Ela traz conteúdo super inovador Super legal E você vê que ela se esforça Para sair um conteúdo legal Então, na minha opinião Ela é um dos top canais Além da Tassi Além da Bia Que eu sou muito fã Inclusive, elas são muito inspiradoras Para mim Só que seria meio clichê Eu falar elas, né Então Camila Coutinho Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Compartilhe o vídeo Segue em todas as redes sociais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau